Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 30 de julho de 2012. Criminoso morre em troca de tiros com a polícia militar na região de São Judas, na zona sul de São Paulo, após tentativa de assalto a uma residência. O tiroteio aconteceu na madrugada de hoje. A polícia cercou uma casa na rua Dona Maria Pera, que havia sido invadida por três homens em uma tentativa de assalto. Os criminosos tentaram fugir pelo telhado. Dois deles conseguiram escapar, mas um dos bandidos foi atingido por um disparo. Ele chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. Um policial ficou ferido durante a ação, após cair do telhado. Ele fraturou a perna e segue internado. Ônibus são atacados na zona sul de São Paulo O veículo foi incendiado por volta de 11h30 da noite de ontem na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da cidade. Dez jovens teriam parado o ônibus, ordenado que todos descessem e aí atiaram fogo ao coletivo. Antes, um outro coletivo havia sido atacado, mas a polícia conseguiu evitar que ele fosse incendiado. A polícia acredita que os ataques tenham relação com a morte de um garoto, que foi atropelado na região quando andava de bicicleta na última sexta-feira. Aumenta o número de veículos roubados e furtados na capital paulista, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 45 mil unidades. Além do clima de insegurança, os proprietários de automóveis ainda tendem a arcar com o aumento do preço do seguro. Nas ruas de São Paulo, não é difícil encontrarmos pessoas que tiveram o carro roubado. Ana Cristina já foi vítima dos ladrões três vezes em um ano. Carma na cabeça, as três situações. E você não tem como fazer, você fica sem reação, né? Situação pior viveu dona Edna. Foram nada menos que seis veículos levados pelos bandidos em dois anos. A seguradora chegou até a desconfiar da professora aposentada. Eles brincaram com meu marido, foi até meio grosso, se a gente não tinha cumplicidade com os ladrões. Exemplos que vêm confirmar uma realidade de medo e insegurança. Realidade que pode ser medida também em números. Só nos primeiros seis meses deste ano, mais de 45 mil veículos foram roubados e furtados na capital. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 22,51% nos roubos e de 5,77% nos furtos. E com o aumento do número de furtos e roubos de veículos, cresce também o preço dos seguros dos carros. Segundo os especialistas, esse índice tem um peso importante na hora das seguradoras calcularem os seus custos. Sem dúvida que a frequência de roubo é levada em consideração por bairro e até mesmo, às vezes, numa própria avenida ou numa própria rua comprida, você pode ter diferenças de preço. Não é o único fator que é levado em consideração hoje no preço. O motorista, o perfil do segurado, a idade, se ele tem daragem ou não, se ele deixa o carro para ir na faculdade ou não, tudo isso é levado para dar o que a gente chama de preço justo. Você perde os bônus, o seguro aumenta pelo menos uns 20%, é uma sensação horrível. A partir de hoje, os supermercados de São Paulo são obrigados a voltar a distribuir as sacolinhas biodegradáveis ou de papel gratuitamente. No fim de junho, a Justiça Paulista havia concedido o prazo de 30 dias para que os supermercados iniciassem o fornecimento de sacolinhas biodegradáveis e de papel gratuitamente em quantidade suficiente para os clientes. As principais empresas do setor afirmaram na época que iriam cumprir a determinação, mas a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, informou que vai recorrer da decisão. A semana começou ensolarada no interior paulista e cinzenta na grande São Paulo. A umidade relativa do ar, que andava baixa, melhorou na capital. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Amanhã as temperaturas ficam amenas na capital paulista e ainda pode chuviscar. O interior paulista não sofre influência da frente fria, que está na faixa leste do estado. E o sol brilha em praticamente todo o interior. No centro-oeste, as temperaturas ficam próximas dos 30 graus. Já no centro-norte, não passa dos 22 em Franca. E no litoral, a máxima é de 20 em Caraguatatuba. Aos poucos, essa frente fria se afasta da faixa leste. Na grande São Paulo, a previsão ainda é de chuviscos e pouca abertura de sol. Mas as temperaturas prometem subir nos próximos dias. Amanhã na capital, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Na quarta-feira, a máxima vai aos 26. Já na quinta, pode chegar aos 29 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! A seguir, já está em funcionamento em São Paulo o primeiro hospital veterinário público. O primeiro hospital veterinário público do país já está aberto à população. Fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo. E tem capacidade para realizar mil consultas e 180 cirurgias por mês. O primeiro hospital veterinário público do Brasil, recém-inaugurado em São Paulo, é destinado ao atendimento de cães e gatos, cujos donos não podem pagar pelo serviço particular. É a população de rua, o carroceiro, são as ONGs, os abrigos de animais, o morador da favela, que não tem condição. É preciso comprovar a baixa renda através da carteirinha de inscrição em algum programa social, como Bolsa Família ou Renda Mínima. Foi o que fez Rosimeire, dona do cãozinho Niki, que está sem comer há cinco dias. Sou meu mar de trabalho, pago aluguel, tudo, não tenho condições. Se fosse para pagar uma consulta, não daria? Não. A Associação Nacional dos Clínicos Veterinários, que administra o hospital, recebe da prefeitura uma verba mensal de 600 mil reais. Esse dinheiro é suficiente para realizar mil consultas e 180 cirurgias por mês. Mas poucos dias depois de abrir as portas, a procura tem sido tão grande que o hospital já funciona acima da capacidade. Aqui no setor de internações, por exemplo, há seis vagas. Mas ontem, onze animais passaram a noite aqui e, neste momento, nove estão internados. A recepção também está sempre cheia. Espera que demora um pouco, mas parece compensada pelo alívio de ver o bichinho de estimação bem atendido. Graças a Deus, né? Achei esse lugar aqui. Então, para mim, está sendo uma bênção mesmo. O Hospital Veterinário Público fica na rua Professor Carlos Agotis, número... Música Fernanda Takai, do Pato Fufas, parceria com Andy Summers, no terceiro trabalho solo da cantora. O disco, batizado de Fundamental, foi realizado em parceria com o ex-guitarrista do Police. O álbum deverá ser lançado no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e em alguns países da Europa. E é o som de Fernanda Takai, com o Pato Fuf, que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Até lá. A gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente escutou Meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Outro dia, um cabeludo Falou! Lá, lá, lá